Você está na sua sala de aula entediado, mas você é pego de surpresa pela cabeça do seu professor explodindo e um boneco saindo no lugar dela e agora ele quer jogar um jogo com você, o que você faria? Você conseguiria vencer os jogos mortais de As The Gods Will? Nesse vídeo de derrotando filmes nós iremos seguir os passos dos estudantes tentando tomar melhor decisões para sobreviver e derrotar As The Gods Will. Nós começamos acompanhando Takahata, um estudante que está totalmente entediado com sua vida, ele está na escola, porém esse não vai ser um dia normal e ele jamais vai esquecer. Takahata está dormindo na aula, porém ele acorda com a cabeça do seu professor explodindo e Daruma-san tomando o lugar dela e começando o jogo, explodindo todos que se moverem. Ok antes da gente pensar nas estratégias para vencer esse jogo, precisamos saber quais são as regras aqui, quando o boneco do Daruma acabar de falar sua frase, ele irá virar nessa hora você precisa estar imóvel, falar ou mexer seus olhos é permitido, porém qualquer movimento e sua cabeça irá explodir. Daruma pode falar a frase na velocidade que ele quiser, até vemos alguns estudantes que tentam se aproximar porém o boneco fala mais rápido e vira-se para explodir a galera. E por último você precisa prestar atenção no contador nas costas de Daruma-san e também apertar o botão em suas costas para ganhar o jogo. Por favor não seja esse cara aqui, que timing horrível hahaha. Se você pretende se movimentar até o Daruma precisa ser no momento certo em que ele acabou de virar para o quadro, dessa forma você terá um certo tempo para se aproximar do boneco e para sobreviver você irá precisar ter reflexos, mas além disso eu tenho algumas ideias que podem te ajudar a vencer esse jogo. Primeiro você pode tentar pegar as bolas de gude do chão enquanto o Daruma está virado e tentar acertar aquele botão, essas bolinhas são bem duras pois vários estudantes pisam nelas e escorregam em vez de esmagá-las, porém essa estratégia vai depender de quão bom de mira você pode ser, mas essa é uma estratégia bastante segura pois você só irá precisar se abaixar para pegar várias bolinhas e colocá-las no seu bolso e toda vez que o Daruma virar para o quadro você pode tentar acertar o botão. Bom se você não se garante na mira ainda tenho outras ideias que podem funcionar, uma delas seria você pegar o seu casaco e tentar bloquear a visão do Daruma jogando o seu casaco em cima dele, ficaria bem difícil de retirar esse casaco pois ele não tem braços né? Então ele precisaria rolar e aí você poderia aproveitar e ir na direção dele para quando ele se livrar do casaco você estar bem próximo e assim conseguir apertar o botão. Continuando com a arte de atirar coisas nos outros, nós podemos ir para uma estratégia mais ousada e jogar uma cadeira no Daruma-san, você pode fazer isso enquanto ele estiver com a pera de costas para você, porém aqui você precisa ser novamente muito ágil para conseguir pegar a cadeira e jogá-la antes dele virar e explodir sua cabeça, caso você consiga acertar ele irá cair no chão e perder toda sua linha de visão, nesse momento você pode tentar aproveitar e chegar o mais próximo da mesa possível. E por último você pode tentar ir rastejando até a mesa, porém prestando atenção na voz de Daruma para evitar de se mover toda vez que ele virar, quando ele falar que está virando você deve parar de se mover para não correr o risco de ele acabar te vendo quando virar e caso Daruma comece a te procurar por não te ver no meio dos outros estudantes você vai estar parado e aí você pode se mover toda vez que ele começar a falar o nome dele. Porém Takahata e seu amigo querem executar uma ideia heroica e seu amigo pede para ele pegar impulso nas suas costas e pular até Daruma para apertar o botão, essa estratégia é bem arriscada pois o tempo está acabando e Daruma pode virar bem na hora que Takahata estiver no ar e explodir sua cabeça ali mesmo. Mas felizmente ele consegue apertar o botão e vencer o jogo, mas esse jogo possui apenas um vencedor então seu amigo acaba tendo a cabeça explodida e Daruma anuncia que Takahata é o vencedor. Agora Daruma avisa que o gato está chegando e Ichika aparece na sala, ambos foram os únicos sobreviventes das suas salas e agora eles tentam encontrar um meio de fugir dali, porém nada funciona, os celulares estão sem área, as portas estão trancadas e as janelas não quebram. Até parece que eles não estão mais em sua escola e sim foram transportados para algum lugar muito parecido, eles conseguem encontrar uma porta que não está trancada e assim eles entram na quadra da escola, encontrando vários estudantes vestidos de ratos e alguns ainda estão de uniforme e a porta fecha logo que eles entram na sala, e assim eles entram no próximo jogo e a regra desse jogo está escrita no chão da quadra, acerte o sino no gato então o presidente estudantil manda eles colocarem as roupas de ratos, achando que isso vai impedir que seus colegas acabem morrendo por causa do jogo, porém a única regra que vemos aqui é que você precisa acertar o sino no gato, em nenhum momento é mencionado que você precisa vestir a roupa do rato… E aí galera vocês estão gostando do vídeo não esqueçam de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também de deixar o like se você está gostando. E de repente um gato gigante da sorte sai de dentro do chão da quadra, porém esse gato vai trazer outras coisas em vez de sorte para esse pessoal, então o gato gigante começa a devorar os estudantes um a um sem nenhuma explicação, a única coisa que podemos perceber é que ele tem preferências pelos ratos, pois aqui o gato fica exatamente na frente de Takahata e ele faz uma virada brusca para engolir alguém vestido de rato, dessa maneira o jogador de basquete poderia tentar acertar o sino na cesta do gato no momento em que ele está distraído engolindo os outros estudantes, nós vemos que ele é capaz de acertar a cesta, porém o ideal seria testar antes para ver o que o gato faria com o sino, pois o jogo não seria tão simples assim. E pra nossa surpresa o gato segura o sino com suas patas antes dele cair na cesta, mostrando que ele também pode mexer suas patas além da cabeça e assim ele acerta o sino em cheio no jogador de basquete e mata ele instantaneamente, então ele encara Takahata e novamente vira para caçar os ratos. Nesse momento Takahata descobre que o gato está indo apenas atrás de quem está vestido como rato, então Takahata manda todo mundo tirar a roupa de rato e o gato começa a matar qualquer um que ele vê no caminho, as roupas apenas servem para marcar os primeiros que vão morrer ou serem caçados pelo gato. Com essa informação eles deveriam começar a pensar em estratégias colocando duas pessoas vestidas de rato, uma em cada canto da sala, nós conseguimos ver que Takahata consegue desviar do gato várias vezes quando ele está vestido de rato, então se você colocar duas pessoas bem ágeis fazendo com que ele fique ocupado enquanto você tenta acertar a cesta. E o jogo fica bem mais fácil quando Takahata escuta o que o gato está falando quando ele veste a roupa, sério que ninguém pensou nisso antes? Tinha um monte de gente com as roupas escutando uma voz falando, dessa maneira eles só precisavam coçar as costas do gato e fazer ele dormir e acertar o sino na cesta enquanto ele estava tirando uma soneca. Eles também poderiam subir naquela corda atrás do gato para jogar a bola por lá, enquanto outros alunos costariam as costas do gato para deixar ele dormindo. Eu ainda acho que isso seria muito mais eficaz do que ficar discutindo e acabar acordando o gato, ou depender da sorte de aparecer alguém na hora exata e enterrar o sino no gato. Mas após o gato acordar, Takahata bola um plano onde ele usa uma bola de verdade e outra bola cortada para cobrir o sino, assim enganando o gato fazendo ele acreditar que o sino está com Ichika, mas na verdade o sino está coberto com a bola cortada e Takahata faz seu lançamento para tentar acertar a cesta no pescoço do gato, porém ele acaba errando, mas Takeru aparece por cima do gato e enterra o sino salvando todos no último instante. Porém Takeru mata todos os outros sobreviventes dizendo que eles não trabalharam em equipe para sobreviver e sobraram apenas 3 alunos. E após eles vencerem o jogo, o gato solta um gás e faz com que eles durmam, enquanto isso um cubo gigantesco apareceu no céu e faz com que todos tentem descobrir o motivo desse cubo estar por lá, nenhuma autoridade consegue parar ou entrar nesse cubo para salvar os estudantes. Um professor afirma que esse cubo é algo feito por aliens e vai muito além da compreensão humana. Takahata acorda em uma sala com outros 3 estudantes e uma das alunas é da sua escola e os outros dois alunos de escolas diferentes. Quatro bonecos entram na sala para um novo jogo e esse jogo seria Kagome Kagome, um tipo de dança das cadeiras mas um pouco diferente, nesse jogo uma pessoa fica no meio vendada enquanto os bonecos ficam em sua volta cantando uma música e no final dessa música a pessoa tem 10 segundos para descobrir quem está atrás dela. Por mais que esse jogo pareça difícil você pode conversar com todos os bonecos para decorar suas vozes e antes do jogo você pode perguntar algo para um dos bonecos para saber sua localização, por exemplo você pode perguntar para a Akemi e esperar ela responder para saber sua localização e após acabar a música você pode esperar por algum dos bonecos falar e assim você saberá quem está atrás de você para então sair vivo do jogo ganhando a chave para o próximo jogo. A solução que Takahata usa também funciona muito bem pois ele consegue enganar os bonecos os bonecos fazendo com que um deles fale e entregue a posição dos demais, porém isso poderia ser considerado trapaça sendo que ele usou seu celular para enganar um dos bonecos. Agora que eles conseguiram a chave eles saem da sala e acabam encontrando mais um boneco que ataca qualquer um que não estiver segurando a mão de outra pessoa e Takahata encontra Ichika em um corredor com esse mesmo boneco perseguindo ela, ele corre em direção a ela e consegue segurar sua mão no último instante fazendo com que o boneco pare o seu ataque. Agora uma parte da sala é quebrada por uma grande esfera pedindo para 7 pessoas colocarem as 7 chaves e girarem elas ao mesmo tempo para conseguirem passar e eles tem apenas 2 minutos para completar esse desafio e está faltando 3 chaves e uma pessoa para encaixar a chave junto. E nesse momento 3 chaves aparecem no chão junto com o psicopata do Takeru e esse cara infelizmente entende do jogo e trouxe um cara junto com ele apenas para não ser atacado pelo boneco e logo que ele chega na sala onde precisa colocar as chaves ele mata o cara que estava sobrando então aqui eu acho que mesmo que tivessem 8 pessoas apenas passariam 7 pois só teriam 7 chaves então aquele cara iria morrer de qualquer maneira, eu não estou apoiando o Takeru esse cara é maluco tá galera. Eles são obrigados a trocarem de roupa e entram no buraco para participar de mais um jogo do jogo. Enquanto isso tudo está sendo transmitido para todo o Japão como um dos reality shows mais macabros da história, as crianças de Deus que lutam para sobreviver e passar por cada jogo. Um urso polar aparece dizendo que ele irá fazer perguntas para os participantes e não tolera nenhuma mentira nas respostas. A primeira pergunta do jogo é sobre qual a comida preferida de cada um e todos respondem, mas o urso diz que alguém está mentindo e que eles tem apenas 2 minutos para descobrir quem é o mentiroso e entregar ele para o urso senão ele mataria todos ali. Se esse fosse um jogo normal sobre verdade ou mentira, o urso iria apontar no final de cada jogo quem mentiu e não iria deixar os participantes escolherem o culpado, dessa forma eles poderiam a qualquer momento apontar o urso como mentiroso, tudo dependia deles acreditar em si mesmo como um grupo, então Takahata começa a suspeitar que o jogo pode ser uma farsa e o urso logo fala que existe um impostor entre eles, fazendo com que sempre exista alguém mentindo e todos eles morram no final. Porém depois de você desconfiar uma vez do urso nada mais do que ele falasse deveria ser levado como verdade, ele era o único mentiroso, mas eles resolvem apontar para Takashi e ela acaba sendo morta pelo urso e nesse momento Takahata descobre a verdadeira identidade do urso e que ele estava mentindo durante o jogo todo, finalmente né. O maluco do Takeru já sabia há tempos sobre a farsa do urso e não falou pra ninguém, mas que grande filho da puta, então ele aponta para o urso e o chama de mentiroso dizendo que o jogo era uma farsa desde o começo, ele consegue notar isso porque a pata do urso estava pintada de outra cor e dessa forma ele começa a se revelar que na verdade ele não era um urso polar puro e sim um urso cruel, de coração negro, um urso demônio. Agora eles conseguem passar para o último estágio como é dito pela boneca russa ou matrioska e esse último jogo é um chute a lata da morte, então nesse último jogo um dos participantes será o demônio que precisa pegar a lata e colocá-la dentro da marcação para então começar a caçar os demais participantes. Enquanto o demônio pega a lata todo mundo deve se esconder, após o demônio colocar a lata no lugar marcado ele vai começar a procurar quem está escondido, então se ele encontrar alguém ele precisa ver o seu rosto para depois poder falar o nome da pessoa e depois pisar na lata, então essa pessoa será presa em uma cela, mas se alguém chutar a lata antes de todos serem presos eles ganham o jogo e todos saem vivos, menos a pessoa que chutou a lata pois ela vai explodir assim que for chutada. O jogo acaba se a última pessoa escondida chutar a lata ou se o demônio capturar mais de 3 pessoas. E lembre-se galera, as bonecas nunca falaram que alguém iria morrer nesse jogo, apenas que a lata poderia explodir, obviamente o Takeru é o demônio e eles tem até o pôr do sol para acabar o jogo. Quando o jogo começa todos achavam que Takeru vai demorar um tempo para conseguir a lata, porém ele chuta uma das bonecas e a lata cai na frente dele. Ok, com esse impacto se tivesse algum explosivo nessa lata ela teria explodido ali mesmo e matado o Takeru na hora. Então aqui nós vemos que esse jogo possui mais uma mentira escondida novamente, a parte da explosão é falsa, ela só serve para mexer com o psicológico de quem está tentando fugir. E aqui temos outra regra que pode ser usada a favor de quem está fugindo, o demônio precisa ver o seu rosto para poder falar o seu nome e pisar na lata. Dessa forma todo mundo poderia tirar os seus casacos e colocarem no rosto, escondendo seus rostos e fazendo com que Takeru não possa ver o rosto de ninguém e dessa forma ninguém seria capturado, além disso eles deveriam se espalhar para dificultar o trabalho do demônio em encontrar eles, se eles ficassem separados e com os rostos cobertos dificultaria muito o trabalho do demônio encontrá-los e dessa maneira alguém poderia chutar a lata e acabar com o jogo, já que foi visto no começo que a lata não iria explodir e era apenas uma brincadeira, porém Takahata encontra e veste uma armadura e decide ir até lá para enfrentar Takeru, essa é uma boa ideia pois ele conseguirá esconder o seu rosto e também vai evitar de apanhar, porém ele perde muita agilidade e dificilmente vai conseguir chutar a lata, mas ele tem um plano e enrola uma corrente em volta da cintura de Takeru para ele não conseguir pisar na lata, então Takahata se joga no mar para puxar Takeru junto com o peso da armadura, nesse momento ele tira a armadura e começa a escalar a parede, enquanto Takeru está usando todas suas forças para puxar a armadura vazia e não acabar caindo no mar. Takahata está indo em direção para chutar a lata e ganhar o jogo, e como nós sabemos a lata não explode e o jogo acaba e as bonecas oferecem picolés para todos, dizendo que após eles terminarem de comer eles sairão de lá, porém os picolés são o jogo final e esse jogo depende apenas da sorte de cada um pois no palito estava escrito quem sairia vivo e quem morreria nesse último jogo, então as bonecas dizem que para chegar até ali foi preciso ter inteligência, perseverança e imaginação, mas para sair dali vivo eles precisariam ter mais alguma coisa e isso seria sorte. Dessa maneira os únicos sortudos dali são Takahata e Takeru, os outros acabam sendo mortos por uma boneca que solta um raio de luz, então eles aparecem em cima do cubo para todos que estavam aguardando pelos sobreviventes e Takahata fala que não existe um deus e a boneca Matryoshka fala que ele está errado e existe Daruma, Maneki Neko, Kokeshi, Shiro, Kuma, Matryoshka e Deus. Então galera esse foi como derrotar as the gods will, o que vocês acharam do vídeo? Alguém tem alguma ideia diferente de como derrotar alguns dos jogos? Deixe nos comentários e galera esse vídeo foi feito graças aos pedidos de vocês nos comentários, não esqueçam de pedir por mais vídeos e também não esqueçam de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e de deixar o seu like. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.